Fala seus loucos, sejam bem-vindos no escuro, não, sejam bem-vindos, eu sou o Sandalias e vamos lá com, continuando aqui com o Destiny, vamos fazer uma artemanha, uma artemanha, se eu faço algum desafio aí, se der, Caralho, logo começou, tem um follow, um follow, olha lá, deve ser aqueles bots, certeza, tentando roubar minha conta, E aí, Jude, Jude Slayer, nossa, o nome é difícil, Jude, Jude, Jude Slayer, Valeu pelo follow A boda da de lapinada Deixa eu levar esse copo lá E aí Dora, dora, dora Dora, dora Dora, dora Dora, 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 dora Chega de brincadeira Colmeia Leva-se, não, cabais Cabais em campo A legião vermelha e os lealistas são os únicos cabais que sobraram no... Com o Binho? Será que é o Binho e o Theo? Casse eles mesmo assim Transmatch rolando Mata os inimigos Pega as fagulhas Deposita elas no... Eu vi muito com o Binho, mas ele era Binho e o Theo, acho que eu não sei que ele usava Esse é o mesmo Dora Inimigos chegando na ravina. Estorbo pequeno despachado. Cara, ele dá 14 balas, é muito pouco. Estava pensando em fazer um dia só de jogos competitivos. Um vídeo só de jogos competitivos. Só uma partida de jogos competitivos. Devo começar a jogar vários jogos competitivos e botar ali. Só para jogar mesmo, nada de... O portal está pronto. Pega sua arma. Seu aliado está invadindo o outro lado. Alvo de alto valor a solta. Caça ele e... enche ele de chute. Inimigos chegando na caverna. Seu aliado voltou. Uma baixa. Alvo de alto valor aonde? Deixa eu ver. Seu acho. Mas geralmente ele fica em um lugar onde não tem ninguém. Porto aberto. Dá um pin neles. Vocês estão sendo invadidos. Encontrem ele antes que encontrem vocês. Ei, ei, calma aí. Acho que você pegou ele. Seu aliado está invadindo. Seu aliado está invadindo. Eu quero uma arma de Stasi. Melhor que... Melhor que... Seu aliado voltou com duas baixas na ponta. Inimigos chegando no depósito. Ei, você está perdendo fagulhas. Derrubo os estornos. O invasor está aqui. Apertem o cinto. Invasor adversário abatido. Já podem respirar. Você acabou de soltar um possuído no outro lado. Espero que esteja feliz. Eu estou. Portal aberto. Dá um pin neles. Aliado a caminho do outro lado. Você está fazendo estrago. Seu invasor está saindo na maca. Está voltando aí para vocês. Inimigos chegando na ravina. Vocês estão perto. Depositem e invoquem aquele primitivo. Alvo de alto valor fugindo. Peguem ele. Fagulhas sendo drenadas. Os estornos têm que morrer, irmão. Invasor chegando. Pega ele. O alvo de alto valor escapou. Ei, vocês pegam o próximo. O invasor escapou. O invasor escapou. Vocês pegam ele na próxima. Estorbo pequeno do outro lado. Estorbo pequeno do outro lado. Estorbo pequeno do outro lado. Inimigos chegando no depósito. Seus adversários chamaram o primitivo. Se eles matarem, a vitória é deles. Portal aberto. Dá um fim neles. Não acabou. Matem aquele primitivo. Seu aliado está invadindo o outro lado. Morro. Ai. O invasor de vocês foi abatido. Está voltando para vocês. A liderança é de vocês. Aquele primitivo está enfraquecido. Batam nele com força. Ai, meus dois estão voando. Calma, dois. A equipe adversária está quase vencendo. Acordem. A equipe adversária está prestes a vencer. E já é. A equipe adversária eliminou o primitivo deles. Chegou. 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 Nossa. Líder dos servos. Ah. É igual o fuzil. Na imagem não parecia. É igual o fuzil. Antigamente. Não lembro do nome. O disparo totalmente automático Só não tinha isso, antigamente era mais difícil Aumenta a manuseira, velocidade de carregamento e estabilidade para cada habilidade carregada ao máximo Se fosse destado não era bom, não entendo Era bom manter se fosse destado não é De manter Já peguei Mais dois disponíveis Seba a energia e habilidade de estado Sempre que você e o integrante do esquadrão entro do ar a um campeão Calor minasca, causa o dano Com essa habilidade solar enfraquece campeões por um breve período Eu procurei o alvo na artimanha, nossa não achei nenhum Procurei, nossa eu rodei em volta com a artimanha toda ali para eu poder achar Não achei Rumores meridianos Não sei se que é esse Ah, controle de impulso é o que né Não lembro que controle de impulso Controle de impulso Controle de impulso é bom Tipo um Aquele O canhão de mão O seu batedor Mata rapidinho Dado um tiro O cara já prende a morte Mentes tão bem Que parece verdade Opa, opa, opa Capaz em campo De novo É hora de uma troca de tiros Se eu tivesse aqui quando o Gal tomou a torre Teria esperado você dar seu jeito, irmão Transmete ativada Eu dei o jeito né Te deu, te matou ele Te deu o jeito Foi lá e matou ele Tchau Tchau E aí Tchau 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 Inimigos chegando na ravila Inimigos chegando no depósito Inimigos chegando no depósito Estorbo grande do outro lado Mortal pronto Vai lá dar um oi Bagulhas sendo drenadas Os estorbos tem que morrer irmão Toma cuidado Invasora caminho Inimigos chegando na caverna Nossa morrer de queimaduras Caralho Ninguém vai voltar pra ajudar Eu vi um alvo de alto valor Encontra ele O invasor está fora do campo Eu estava longe pra caralho Vocês estão sendo invadidos Encontrem ele antes que encontrem vocês Seu aliado está invadindo o outro lado O invasor está fora do campo Seu aliado foi derrubado Mas ele conseguiu uma baixa Invasor vindo aí Inimigos chegando no depósito Seus adversários chamaram o primitivo Se eles matarem A vitória é deles O invasor está morto Continua pressionando Portal aberto Alvo de alto valor escapando Cortem as asinhas dele O alvo de alto valor deu no pé Peguem o próximo Abraça a treva Acaba com esses guardiões Nossa caralho Se eu tivesse morrido O cara não morreu Inimigos chegando na ravina Portal ativado Vai fazer uma bagunça Seu aliado está invadindo Seu invasor está saindo na marca Está voltando aí para vocês Essa já perdemos Essa já perdemos Deixa eu invadir Vou dar uma zoada Inimigos chegando no depósito O portal está pronto Pega sua arma E já era A equipe adversária eliminou o primitivo deles Cerato Ceratops Ceratops Como é que é possível ter set solar? E uma sub E seis sub É impossível Porque se o dano solar é sub Agora que eu matei sete com solar e um de sub E seis de sub Não tem sentido essa diferença Tem nem sentido essa diferença Até chego a imagina É que não tem sentido Porque se o dano da minha arma toda é solar Como é que ela matou seis com sub E sete com solar? Não tem como Se eu matei com a sub Que é solar Então quer dizer que tem que ter sete de sub E sete de solar Que é a mesma arma que matou Não faz sentido Mas é Mas é né Quando eu o que E sete de solar 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 Vamos lá Vamos lá Fazer a viagem do explorador Quatro negocinhos Só quatro jornadas Mas a primeira Seria só quatro jornadas Alinhamento astral Use a bússola do explorador Para alinhar o posto céu Com a rede de medianos Se essa é a devidade César onírica Cúpida igreja Cúpida igreja Alinhamento astral Cúpida igreja Névoa divaliana Divaliana Poço cego O poço cego 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 porque ele não vê Ou porque ele já viu demais Prefio ficar cego Para qual é essa hein Crustusa Não gostei desse aqui Deixa eu pegar lá Miau 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 O que foi miau Tem comida lá pertinho Miau Vai lá miau Vai Vai lá miauzinho Vai lá miau Ai Tô com o Mew Negócio Assim Né Mew Mew E essa chave Qual que será a etapa Da nova arma Tem exótica nova Será que já começou Dá uma olhada Não olhei Hoje eu vou olhar No trabalho Dá uma olhada Em algum vídeo E amanhã eu começo Talvez Chega de brincadeira 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 Vocês vão adorar isso Se enxergarem um soldado da colmeia Podem crer que deve ter mais um incêndio escondido Transmatch preparado Me traz aquelas fagulhas Que eu te deixo rico Irmão Eu prometo Inimigos chegando no depósito Estorco pequeno do outro lado Inimigos chegando na caverna Enimigos chegando na caverna Você está sangrando fagulhas Irmão Bata nos estorbos Toma cuidado Invasor a caminho Caralho Não acredito que não dá para entrar Naquele cantinho Ali Eu tinha um cantinho para entrar Não dá Está bloqueado Aí é foda Invasor Invasor adversário abatido Corra O portal está pronto Pega sua arma Algo de alto valor a solta Caça ele e... Enxerga Inimigos chegando na ravina Inimigos chegando na ravina Você está sangrando fagulhas, irmão Bata nos estornos Algo de alto valor neutralizado Vocês estão sendo invadidos Encontrem ele antes que encontrem vocês Invasor adversário abatido Estão livres para caçar A equipe adversária chamou um primitivo Se eles matarem a vitória é deles Estorbo pequeno despachado Portal ativado Vá fazer uma bagunça Inimigos chegando na caverna Seu aliado está invadindo Caralho, mano A equipe adversária derrotou o primitivo deles Sério? Nossa, foi muito rápido Pô, isso foi muito rápido agora Acabou de chamar o bagulho Nossa, esse aqui é antigo pra caralho Botaram a carinha nova, né? Não deu Chamar de arma nova Só botaram outra carinha nela Botaram Dizeram que era uma arma nova Meu Deus Nem vergonha na cara Nem vergonha na cara Eles têm Vamos fazer uma nessa Mentes estão bem Tem nem vergonha na cara E depois aqui pariu Pegaram aquela arma no começo do jogo Lá no comecinho do jogo Trouxeram ela pra cá Botaram como se fosse a nova temporada Nossa A banda é foda Vai ter seis meses A temporada vai ser seis meses Porque eles estão com preguiça Fazer uma nova temporada Até Finalizar o Até entrar a nova expansão Plastro Ascendente Tem que ficar achando aquelas âncoras E lá no Hale Estilhaçado também deve ter Mistérios triviais O que é um mistério trivial Não sei O que é um mistério Se eu tivesse ganho Eu acho que tinha Se eu tivesse ganho Opa 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 Vamos ver o que a gente vai encarar Vex em campo Vex em campo Bora postar alto Se os Vex Conseguem viajar no tempo Pode ser que já tenham vencido Tipo Só sobrou uma última cidade Transmete ativada Derruba os alvos Pega as fagulhas E deposita elas Ativada Tem que ficar Tem que ficar Tem que ficar Inimigos chegando na caverna! Inimigos chegando no depósito! Você soltou um estorco grande no inimigo! Haha! Isso vai dar pano pra manga! Portal aberto! Seu aliado está invadindo o outro lado! O invasor de vocês caiu, mas conseguiu duas baixas! Inimigos chegando na ravina! Inimigos chegando na ravina! Vocês estão perto! Encham o banco pra receber o primitivo! Seu aliado está invadindo! O portal está pronto! Pega sua arma! Inimigos chegando no depósito! Seu invasor foi derrubado, mas ele arrematou uma paz! Nossa! A hidro nem estava atirando em mim, foi pra me matar só o sapatinho! Inimigos chegando na caverna! Ela só foi pra me matar o sapatinho! Encontrem ele antes que encontrem vocês! Vocês invocaram um primitivo! Matem os emissários! Depois coloquem fogo na casa! Invasor adversário abatido! Já podem respirar! Primitivo comprometido! Boca em seus tiros! E aí E aí O invasor vindo aí! Você fez isso parecer fácil? Quem é melhor que você? Ninguém! Você matou todo mundo! Você fez isso parecer fácil? Eu perco da 13, eu ganho da 20? Não é muita diferença não Se fosse assim, nossa! Ganho da 40%, 30% não 20% não é 5% de diferença? Pra impor, pra impor! Pra se impor! O metadeador gigante nas costas! Como estão as coisas? Usa com inteligência! Piscada da viúva! Uh, 17, mano! Pô, não veio uma distase! Eu quero uma distase! Essa aqui é uma antiga também! Vai pela antiga! Vem uma distase, né? Não tô conseguindo mais fazer essas porra! Sempre fazia tudo certinho, agora não consigo mais! Arcando! Tá cheio! Tá cheio! É um maço que pio! Eu falo com ela, não faz! Não entendo mais nada! Eu tô sabendo como é que faz esse bagulho! Eu estarei aqui! Eu estou sabendo como é que faz mais esse bagulho! Achei meio estranho, porque antes... Eu lembro que a primeira vez que eu fiz, eu fui ali, depositei o bagulho E foi lá e montei minha... Montei a armadura que eu queria como ornamento! Fácil! Agora não aparece a opção! Não sei o que aconteceu! Tinha uma opçãozinha! Tu clicava e escolhia! Agora não aparece mais a opção! Vai se encontrar com o seu clã hoje? Vai se encontrar com o seu clã hoje! Nossa, peguei a escopeta que nunca tinha pego! Nunca tinha pego essa escopeta na minha vida! O arcane sempre tem mais sorte Eu fui o que subi mais rápido Sempre Quando eu comecei a fazer o arcano Foi ele que subiu de luz mais rápido Engraçado Eu sinto que eu sou mais o arcano do que o titã Eu comecei jogando com o titã mas eu sou mais o arcano Tipo eu sou mais o personagem Eu gosto mais do titã mas eu acho que combina mais comigo o arcano Meio doido isso Tem uma transação a fazer guardião Tem uma das transações Ai caguei Fiz cagada Acontece agora que eu fui Simplesmente ótimo Procurando agora Só ver o antes do Puta Eu vou ver lá Premiação nova Do Prime Joguei o Splitgate lá É doido o jogo É bem arcadezão na verdade Me deu vontade de jogar Warface Que tinha umas missãozinha Que era legal de fazer Eu lembro Que a gente ia andando no mapa Matando os malucinhos Meu Deus quanta coisa Espero que goste Tudo coisa bem Tem chumbrega também Tem chumbrega também Beleza Valeu Amanda Holiday Não sei Só guardar aqui essa 12 Ficar com a 12 da Incelo Que eu nunca usei Agora eu com duas 12 ali Esqueci Sentindo mais Colocar Aqui o Arcaixa 9940 A ponect보 Aguente em finger Os alvos não sabem que são altos Até você aparecer Tem sniping o1 Tem tudo ali baixo caminho chumbrego Eu vejo uma arma pra encaixar ali. Vou guardar essa aqui. Acho que tenho algo que você vai ver. Verificando. Tá.